Costumo perguntar a jovens universitários onde você se vê daqui 5 anos. Às vezes recebo uma resposta detalhada que inclui jornada profissional, data de casamento, nome e gênero de cada filho. Em geral, porém, a resposta constrangida é aquela composta de 3 palavras, aquela que nunca queremos dizer, ainda não sei. No entanto, quando lanças a questão, eles não sabem que na verdade se trata de uma pergunta enganosa. Ainda não sei? É a melhor resposta possível. Uma das coisas mais horríveis que temos feito é convencer nossos jovens de que eles devem ter toda a sua vida planejada. Se alguma parte desse plano de 5 anos não estiver definida, nós os constrangemos. Você ainda não se casou? Ainda não tem filhos? Vai mudar de emprego de novo? Quando é que vai sossegar? Gostaria de dizer algo àqueles de vocês que estão na casa dos 20 anos. Não se preocupem com isso. Pensem nessa década como um período introdutório. Não há problema algum não ter definido que rumo tomar para a sua vida. Na verdade, esse é um ótimo período da vida. Música 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 Legenda Adriana Zanotto